Saudações, boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui é Flautose falando convosco. Ah, convosco que coisa chique, hein? Bom, gente, eu jogo com os pés. Conforme for, eu ponho meu pé mais um pouquinho pro lado. Eu uso esses controles aqui. Esse aqui é o Zelda Ocarina Off-Time, que é o que eu vou jogar, certo? É só pra gente contextualizar. Ou, pra ser mais específico... Bom, naturalmente eu vou tocar as músicas enquanto eu for jogando o joguinho. Quem já puder deixar like, se inscrever, essas coisas todas ajudam demais. Aqui eu toco as unhas coloridas, tem a ver com a sexualidade. Eu sou o Ace. E, bom, eu posso fazer o Mario, é claro que não! O que acontece com o Mario? Igual a mim. Pode ser assexual, vamos lá. O Mario é sexual, tá voando e cai. O que acontece? Ele sai do ar. Marinho, picolino! Yahoo! Haha! Vamos lá, gente, vamos ver um pouco de Zelda. Ah, quer dizer, eu vou jogar com a Zelda. Ah, não, com o Zelda. Bom, é isso aí, né? Piadinhas à parte. Eu posso imitar qualquer personagem, praticamente, né, gente? Eu fiquei brincando, hein? Deixa eu só colocar, gente, que o meu chat não tá na frente da tela aqui, que é um pouco onde ver. Agora tá, deixa eu colocar um, o Saudações aqui. Um pouco eu não falei que tô on, né? Eu vou avisar pra galera que eu tô on hoje. Eu acho que isso é importante. Eu acho. É um pequenininho, né? Eu fiz desafios ela no pé, mas eu vou jogar o Ocarina mesmo. Poderia jogar o Breath of the Wild também. O Breath of the Wild. Mas eu vou jogar o Ocarinha do Charme. O Zé dá o Ocarinha do Charme. O Zé dá o Ocarinha do Charme. O Zé dá o Ocarinha pra todo mundo. Zé é muito legal. É... Copiando o link aqui, gente. Eu vou só abrir o Zap aqui, ó. E mandar. Anyway, eu vou falar em inglês, too. Ah, oh, sorry. Eu sei que eu tenho que falar em inglês em essa vida. Oh, sorry, folks. Anyway, my bad. Ok? Isso é um inglês live stream, mas eu falo em português, em inglês, em quase qualquer idioma que você pode pensar. Mas eu posso jogar o game em português. Hum... Eu não sei. Eu vou jogar o game em inglês, mas eu posso também jogar em português. Hum... Eu acho que eu posso jogar o game em português, porque o que acontece é o opoço. Ok? Oh, o link não funciona. Eu vou jogar o game em português aqui, hein? Zap. Ficado. Vou procurar eu mesmo aqui. Manda pra mim, né? Mas depois isso vai funcionar. Ok. Agora é só me direcionar isso. Eu vou jogar o game em português. Ok. Ok. Vamos embora, né? Vamos jogar de novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O outro controle aqui Vamos começar Cada Kukuri tem o seu ou a sua fada guardião No entanto tem um menino que não tem uma fada Música 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 Nave, nave, onde é só esboço? Música 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 O jovem, aquele, o destino, é levar Hairu ao caminho da justiça e da verdade. Nabe, vá agora. Encontre nosso jovem vivo e guie ele até mim. Eu não tenho muito tempo de sobra. Oi, Nabe, o destino do mundo da floresta. Não, do mundo depende de você. Oi, Nabe. Oi, Nabe, o destino do mundo da floresta. Oi, Nabe. O destino do mundo da floresta. Olá! Ei, Botose! Aconde? A grande Abra Deku que ia falar com você? Botose, acorda! Levanta! Ei! Ei, vamo lá! Será que o destino de caminho realmente depende de um menino tão preguiçoso? Finalmente acordou? Eu sou Nave, vai falar! A grande ave de cu pediu para que você abriu seu parceiro e por em diante. Muito prazer em conhecê-lo! A grande ave de cu te convocou! Vamos lá agora mesmo! Tá bom, tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi, fantasia! Oi! Não dá pra fazer uma coisa de vergonha? Tchau, tchau! Que é o El? Quero ver! Aaaaaah! Ué? uma fada finalmente uma fada veio até você é uma palhaçada famosa notícia eu estou feliz por você agora você é um conquista de verdade A grande árvore decult convocou? É uma grande honra falar com a árvore decult, com a grande árvore decult, e eu vou esperar convosquer aqui, vai ver a grande árvore decult. Ah, errei! Meio, não consigo falar com a árvore decult. Não consigo falar com a árvore decult, mas se eu posso falar em inglês ou em português, eu posso falar em português. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, perdi-me um pouco. Ah, perdi-me um pouco. Ah, perdi-me um pouco de tempo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, agora eu vou melhorar um pouco, estou sem treino de jogar pro jogo, esse de jogo no pé, ah não, tudo bem, só treinamento. Anyway, I have to train. Tchau, tchau. 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 Ah! E aí? Ah! Ah! Isso aí! Isso aí! E aí? Ah! 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 E aí? Vou pular pra trás... Que tal doente mesmo? Ah, agora sim! Ok! Ok, agora a gente vai com fome. Ok! Apenas aprende! Tem que jogar com os botões! Grande arma de cú, estou de volta! Oh, nave! Posso retornar? Ok, agora a gente vai com fome. Fome, eu vou pegar outra volta. É isso aí. Gostei! Não me assuste. A CIDADE NO BRASIL 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 Se não, não dá. Andei, foi muito pequeno. 2, 3, 1. Quando você aposta, uma você aposta. Ah, não, não. Ele tá dando essa dica aqui. Não, não. Ele tá dando essa dica aqui. Não importa, eu consegui um estilinho, gente. Vamos configurar o decostick aqui, gente. Vou precisar dele também. Finalmente. Era mais fácil se tivesse aqui, né? Tá aqui. Não sei, mas eu vou ativar nele, gente. Vou tocar o comando aqui. Sim. Melhor pra direita. Isso. Agora pra esquerda. Ótimo. Ah, não salvei, não. Agora vai. Eu acho que eu acho que eu acho que eu ornei de outro grupo plano. Eu acho que eu não estou errando Eu acho que eu não estou errando O primeiro é uma vareja Ah não, 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 não Pode gastar Eu vou ver Vai fazer mais Vai fazer mais Vai fazer mais O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah não... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou cair. Ok. O que é isso? 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 O que foi? Tá bugado ele! Ah, eu acho que eu acho que ele tem que ser fechado no ground. Ah, eu acho que ele tem que ser fechado no ground. Ah não! Eu vou jogar até a bomba aqui. Eu vou jogar até a bomba. 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 Ah... Ah... Eeeh! Naaah! Ah! Ah! Se inscreva no canal. 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 Eww... 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 ...eww... Eu vou te ajudar! Ah, tu faz isso? Ah! 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 Ah, chega você aqui, tá melhor não? Ah, eu vou te ajudar. Ah! Ah! Eu já vi que eu consigo, que eu consegui chegar lá, né, senão eu não lembrei como é que apertava pra baixo. Não, 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 não... Cá de novo! Cá de novo! É necessário, hein? Um minuto de peixe e caixa. Cá de novo! Cá de novo! Ig FMasmus! Cá de novo Ok, dois, três, um, né? Consegue saber o nosso segredo, irritante, você é tão incomoda tanto que eu vou revelar... Vamos ganhar da nossa garrinha goma, é pança e dá um golpe de misericórdia, você tem que acertar, dou a espada com quando ela está. Vem o Zonza, morra aí, o que aconteceu com isso? Não dá um save aqui, gente, porque é um save mesmo. Não! É aqui? Não! Ah! Vou colocar no... Vou colocar o segredo. O start não está em lugar nenhum. Ele estava em um lugar, mas eu estou aqui. Não! 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 É o R. Isso aqui é o R. Não! Não! É essa opção. Vamos ver o botão 10, é esse aqui né, não, ok, vamos start, o botão 10, vamos start, o botão 10 para vir, vamos start, o botão 10 para vir, vamos start, o botão 10 para vir, E aí, aqui eu vou. E aí 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 E aí